Fala turma do canal do Luna, Vinícius Caxanga na área, simbora pra mais um vídeo. E meus amigos, Diego Souza foi contratado pelo esporte e tá todo mundo querendo saber quando que o DS87 vai estrear, estrear com a camisa do Leão, né? Ele tá treinando aí, se recondicionando fisicamente e tem uma expectativa de já no próximo jogo na Ilha do Retiro, né? O Diego Souza ser relacionado ou ser um titular ou provavelmente, né? Mais provavelmente ficar no banco de reservas, certo? E aí o diretor de futebol do esporte, o Jorge Andrade, em entrevista à Radional, né? Ao João Vitor Amorim da Radional, ele mandou a Real, falou sobre a situação do Diego Souza, falou aí quando que ele pode estrear, se tem um prazo, falou sobre a lesão que o Diego Souza teve e como que o Diego Souza pode jogar nessa equipe aí do esporte, se como titular ou se como um reserva, beleza? Vou tá soltando o vídeo aí pra vocês acompanharem as palavras do Jorge Andrade, onde ele esclarece isso tudo daí, certo? E depois eu volto aqui pra comentar porque eu anotei alguns pontos que eu quero chamar atenção pra você ficar ligado aí sobre o que disse o Jorge, beleza? Antes de mais nada, antes de você até ver o vídeo que eu vou colocar aqui na tela, deixa o like, certo? Deixa o like nesse vídeo, ajuda demais o canal do Luna, então clica no joinha, é um legal assim que fica aqui embaixo, e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, meus amigos. Aqui no canal do Luna tem vídeos todos os dias, além das lives, você fica 100% informado das notícias do Esporte Clube do Recife, beleza? Então vamos embora e fica aí com o vídeo do Jorge Andrade, dando essa entrevista ao João Vitor Amorim da Rádio Ornã. O jogo sentiu uma dor na perna e foi constatada uma pequena lesãozinha, ele parou um tempinho pra poder tratar, e isso aí pode acontecer no jogador que tá voltando de lesão, mas ele já tá se recuperando, já tá começando a fazer trabalhos já, parte física novamente. E, assim, o importante é o que ele colocou na própria entrevista coletiva que eu tava ao lado dele, né? O Diego quer muito participar e veio pra isso, né? Mas ele quer estar em boas condições, então a gente tem que pensar que é um jogador que veio de uma lesão, que começou praticamente um processo de recuperação aqui, pós-lesão no esporte, né? Então a gente tem que ter o tempo, e o tempo é o tempo do Diego. Mas o que é que você pode adiantar pra torcida em relação à evolução dele, né? Ele perdeu quantos quilos? Agora, como eu acabei de falar, ele começou a voltar no processo de recuperação dessa pequena lesão, né? Já começou a fazer, hoje eu vi ele fazendo alguns trabalhos de corrida no campo, tá evoluindo, tá evoluindo. De questão corporal mesmo, já perdeu muitos quilos, enfim, como é que tá o Diego nesse sentido? Tá evoluindo, João, tá evoluindo, João. Tá evoluindo. E data? Qual a data que o torcedor já tá cobrando, né? Não tem data, não tem data ainda. Não tem data. Não tem data. Esperar, ele tá na melhor condição física. Essa lesão que o Diego teve, o prazo de recuperação? Foi uma semana. Foi uma coisa muito leve, então, né? É, foi muito leve, foi muito leve. Algo que pode acontecer, né? Num momento assim, numa parada de algum tempo e retomar. A gente tem que esperar o tempo do Diego. Assim, eu não quero colocar prazo aqui, ele também não colocou prazo na própria entrevista. A gente não tá querendo, pra criar uma expectativa, ah, vai ser semana que vem, vai ser daqui 10 dias, 15 dias. Então, a gente tem que, é, cada, cada organismo, cada indivíduo reage de uma maneira, né? Então, e o Diego tá com muita vontade de participar. Então, a gente tem que trabalhar com muito cuidado com a gente. Uma última pergunta, Jorge. Vocês trouxeram o Diego pra quê? Pra ser o substituto do Juba? Pra ser um cara que vai jogar de centroavante? Pra ser um falso 9? O Enderson, quando conversou com vocês e aprovou o nome, foi em que sentido de campo, de utilização, de que setor? O Diego é centroavante, né? Hoje você não vê mais o Diego jogando mais recuado, né? Só centroavante. Não, o Diego é centroavante. O Diego é centroavante. Centroavante. Aí, o modelo, a forma, como vai jogar, o professor vai definir, né? Se vai jogar de centroavante junto com o Love, o Love voltando um pouquinho, fazendo aquela de meia. Nós temos hoje bons meias também. Então, é um problema bom pro professor, né? A gente entregou bastante. Vamos lá, turma. Vocês acabaram de ver o vídeo aí, né? A entrevista do Jorge Andrade. E agora eu quero chamar a atenção de vocês alguns pontos que eu anotei, os pontos que mais me chamaram a atenção pra estar debatendo sobre esse assunto, beleza? O que é que a gente sabe sobre o Diego Souza? Que ele estava no Grêmio, certo? Que vem de lesão também, né? Ele tá aí há quatro meses parado, quase cinco. Então, tá voltando de lesão. E precisa desse período, né? Pra se recondicionar fisicamente. Precisa de um período pra estar bem, estar bem fisicamente, estar apto, né? Fisicamente, porque juridicamente, né? Ele já está no BID, já pode estrear pelo esporte. Mas tem que estar bem fisicamente pra aguentar jogar bem pelo esporte. Pra poder reestrear, certo? Então, o atleta tá treinando, né? E está se recondicionando. A expectativa era que o Diego Souza, no primeiro momento, estreasse contra o Ituano. No dia 25, o jogo na Ilha do Retiro. Próximo jogo do esporte na Ilha do Retiro. Só que o que é que aconteceu? O próprio Jorge Andrade fala sobre uma lesão do Diego Souza, né? Uma lesão que não preocupa. Inclusive, o atleta já se recuperou, certo? E ele vai ter um novo prazo de quando vai poder jogar, né? Daqui a sete dias, vamos colocar assim, certo? Porque foi passado, chegou de informação pra mim, há uns dois, três dias atrás, acho que foi o seguinte, Caixangá. Daqui a dez dias, o esporte vai saber quando que o Diego Souza pode atuar. Fato é, meus amigos, que o jogo do esporte contra o Ituano, que é o próximo jogo na Ilha do Retiro, só acontece no dia 25, certo? Então, antes do dia 25, antes da partida contra o Ituano, o esporte já vai saber quando que o Diego Souza, mais ou menos, pode jogar, certo? Então, há ainda essa possibilidade do Diego Souza reestrear no jogo contra o Ituano, né? O jogo é dia 25, vamos colocar aí, né, mais ou menos, tá? A data, sei lá, lá pro dia 23. O esporte fica sabendo, né? Vai avaliar o Diego Souza novamente. E se for uma boa notícia, né? Se avaliar e as condições do Diego, elas forem boas, quem sabe ele já pode ser liberado pro jogo contra o Ituano. Caso não seja liberado pra esse jogo, a probabilidade é de que ele jogue só no dia 9, tá? De setembro, no jogo contra o Criciúma. Porque o esporte pega o Ituano, certo? No dia 25. E o outro jogo dentro de casa, o outro jogo na Ilha do Retiro, é só no dia 9, certo? Contra o Criciúma. E a intenção do esporte, eu já falei isso pra vocês aqui no canal, é de reestrear o Diego Souza na Ilha do Retiro, tá? Claro que entre o jogo do Ituano e a partida contra o Criciúma, vai ter uma partida que é contra o Botafogo de São Paulo fora de casa. Mas a intenção do esporte, e isso pode mudar, tá? É a intenção, é estrear o Diego Souza na Ilha do Retiro, certo? Então, há a possibilidade dele estrear contra o Ituano no dia 25, certo? A primeira intenção era essa, mas com essa lesão que, repito, não é grave, já passou, o Diego Souza pode ter aí, uma mudança de rota, uma mudança de planos, e o atleta só estrear pelo esporte no dia 9 contra o Criciúma, certo? Uma última coisa que me chamou a atenção foi de que o Jorge Andrade, ele fala, ele é questionado, né? O Diego Souza vai jogar de meia, vai jogar de centroavante, vai jogar no lugar do Juba, o Jorge Andrade fala que ele vai jogar de centroavante. Então, pra o torcedor que tava imaginando aí o Diego Souza no lugar do Juba, esqueça, tá? Só que o Jorge Andrade cita alguns exemplos, e nesses exemplos, sempre com o Diego Souza de titular, né? Vocês viram aí na entrevista, ele fala, pô, o Diego de centroavante, ou o Diego ao lado do Love, o Love saindo mais, ele não fala o Diego vindo do banco de reservas pra jogar no lugar do Love, ser um substituto, né? Então, pode ser aí, pode ser um indicativo, né? De que realmente o Diego Souza deve ser um titular, e o Anderson que arrume um jeito aí pra encaixá-lo no time, beleza? Enfim, é isso, é mais pra estar passando aí o que o Jorge Andrade falou em relação ao Diego Souza e atualizar vocês quando que o Diego Souza pode estrear, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, forte abraço e até a próxima.